Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta, programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado, você merece, você merece. Olá, Renata, as navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado, aqui na Rádio Petroleira. Programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo, irmão, professor, Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Kandah, nunca vou esquecer, esse é o nosso ponto de encontro semanal. A questão hoje, vamos ser bem práticos e bem objetivos, a questão hoje, o programa hoje é totalmente dedicado à companheirada da Chevrolet, certo, Furtado, com as suas considerações? É isso aí, é uma coisa que chama bastante atenção, né, companheiro Ivan, e você esteve lá presente, né, e em outras oportunidades, você fazia rasgados elogios, se lembra disso, né? Na realidade, esses elogios hoje são extremamente amargos, né, e a gente lamenta profundamente, mas estamos aí perto dos companheiros e nós temos aí algumas informações para passar, inclusive correspondência que nós enviamos hoje e vamos ver que tipo de resultado vai acontecer. e dizer, né, é, lembrar aqui o nosso grande companheiro Bernardo, né, que amanhã, como é a vitória permanente, que o Ivan gosta de escutar isso aí, né, como é a vitória permanente, estaremos na repinaria de vitória de Manguey, se Deus quiser. É, você falou, fez um comentário que eu gostava de elogiar a Chevrolet, não era eu, aqueles elogios vinham dos trabalhadores, assim como, assim como, assim como, nós elogiamos, nós elogiamos não, nós divulgamos a satisfação dos trabalhadores na época, hoje estamos divulgando a insatisfação dos trabalhadores, então o nosso editorial foi, é, o SPI, da Chevron, SPI, como todo mundo sabe, é o serviço próprio de inspeção de equipamento, feito lá na unidade de produção, no campo FRAD, lá na Vitória, Espírito Santo. E nós, e eu estive lá representando o Sindipeto, a RJ, acompanhando um trabalho que é executado, na realidade, pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, e todo ano, nesses últimos três anos, vão três auditores, um auditor líder e mais dois, né, tal. Esse ano foi um auditor só, já causou bastante estranheza, que a qualidade do serviço não pode ser a mesma, feito por um auditor, enquanto o serviço exige três auditores, então já começou mal das pernas o negócio. Foi um representante do RH, foi nessa inspeção, que, conforme tinha sido comentado aqui, ele iria participar do SPI e tal. Mas eu, sinceramente, eu quero falar depois ao Vilvia Corres, que eu até me senti constrangido, e até me senti assediado, tá certo? Porque foi uma presença que não disse para o que veio, o cidadão foi e só ficava olhando, entendeu? Quer dizer, pode falar, senhor. É, companheiro Ivan, mas me parece que isso para nós é gratificante, a medida da importância, não só da sua presença lá, mas da própria participação do sindicato, né? Se a empresa manda uma pessoa que, supostamente, não teria nenhuma qualificação ali para analisar o que seria feito nesse processo da inspeção, e voltar, de repente, até para constranger-se com o caso, que não pode afirmar isso aí, aí é que está a importância dos trabalhadores e, principalmente, do sindicato. Eu fiquei tão preocupado que nem alcusei, não dormi direito, entendeu? Estou até hoje aqui tremendo de receio. Você perdeu, você perdeu no mínimo uns 10 quilos. É, de preocupação. Então, resultado. Esse é o nosso programa 161, tinha que ser 171, né? Mas, infelizmente, não é. É o programa 161, da semana que vai, que vem até dia 4 de agosto, de 29 até 4 de agosto, 2015. E esse é o nosso 24º programa do ano, né? E o nosso destaque, a nossa pauta, na realidade, antes do destaque, a nossa pauta, é o tratamento truculento na demissão, que é o processo de demissionário que a Cheval praticou. Eu espero que não pratique mais lá com o pessoal embarcado, lá no Frade, né? E por quê? Qual a razão dessa colocação truculenta, covarde, mesquinha, absurda, por quê? E constrangedora. E constrangedora, por quê? O cidadão, isso aí a gente não vai deixar passar barato, não, hein? O cidadão é convocado para ir trabalhar, ele vai em barca normalmente. Viu, Gigi? O microfone, porra para lá. Pega, qual? Qual deles? O furtado. O furtado está muito longe. Porra para o senhor mesmo, está falando muito longe. Ah, tá bom. O furtado está falando longe. Então, o cidadão pega, Gigi, Castelinho, o cara pega o avião, vai para o embarque para trabalhar normalmente, vai para o hotel, dorme no hotel normalmente, aí chega lá, está demitido. Olha só, rapaz, que ato covarde da empresa. Um segundo exemplo que eu estou falando, o que os trabalhadores falaram para a gente, tá certo? Um outro caso, o cara pega o avião, vai lá para o hotel, dorme, no dia seguinte embarca na van para ir para o aeroporto, quando chega no hangar, na hora de pegar o helicóptero para a plataforma, o cara é demitido no hangar, cara, ali. E, imagina a situação emocional, imagina se esse cara fez uma compra no imóvel, um carro, fez uma dívida qualquer, tá certo? O cara pega, o cara não é avisado previamente, o cara pega de surpresa. Agora, o pior do que isso, pior do que isso, os comentários que nós tivemos lá, foi que, quando a gestão do poço era feita por americano, tinha um tratamento. Com aquele acidente que aconteceu, o poço foi nacionalizado. Aí botou o brasileiro, Castelinho, botou o brasileiro para tomar conta do negócio. O brasileiro está arrebentando com os brasileiros, vai entender o negócio dele? O cara chega ao poço e dizia que era melhor ser comandado por americano, rapaz. Olha, Furtado, dá para imaginar uma situação dessa, brasileiro, acabando com o brasileiro, rapaz, maltratando e ignorando. Então, isso aí, rapaz, é complicado demais, tá certo? E o destaque nosso, Furtado, é a ampla divulgação que estamos dando a essa visita na unidade de produção do campo de frade, da FPSO do Chevron 2015. Ontem, de novo, no colegiado, nós falamos de novo nessa covardia, falamos na nossa reunião, estamos mandando produzir hoje faixas, né? Chevron, embarcados insatisfeitos, é uma faixa. A outra faixa é a Chevron, demissão, não. Tá certo? Então, inclusive encaminhamos hoje, Furtado, um e-mail, que eu gostaria que você participasse aí, dando... Você vai ler uma correspondência, eu vou ler a outra correspondência, que nós encaminhamos hoje para a empresa, e a empresa já se manifestou, que vai responder. Prezado, prezado senhor Carlos Goulart, boa tarde. Após a realização do SPI 2015, foi constatado, através de relatos de vários companheiros embarcados, uma enorme insatisfação, transcrita detalhadamente no documento em anexo. Aí, então, apresenta-se o documento. Considerando a importância destas respostas, para não haver nenhum tipo de dúvida, gostaríamos que fosse respondida ponto a ponto, por escrito. Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, companheiro Ivano Luiz de Andrade, diretor coordenador da Secretaria dos Trabalhadores do Setor Privado, Antônio Deputado, diretor da Secretaria dos Trabalhadores do Setor Privado. É, tivemos agora aqui uma surpresa agradável, né? É, interessante, inclusive a gente já está convidando para participar dos nossos atos. É, é verdade, é verdade. Aí, companheiro Ivano. Então, acabou de chegar aqui no estúdio da Rádio Petroleira, o nosso diretor da Secretaria das Empresas Terceirizadas, né? Isso aí, né? Então, agora, nosso querido Lucas Ferreira, nós estamos aqui manifestando a nossa indignação com relação ao tratamento que a Chervão está dando aos embarcados, né? E, inclusive, tem até um e-mail que você participou, ajudou a gente na elaboração e gostaria que você desse aí após as suas saudações aí. Bom, em primeiro lugar, sempre dizer que é um prazer estar aqui no nosso programa, né? Um programa fundamental aí para manter toda a classe trabalhadora e, principalmente, o setor privado bem informado e também estar com esses dois novos diretores aqui na presença desde sempre sensacional. Bom, vou fazer a leitura aqui, desejar uma boa noite a todos aí, uma antecedência, né? Bom, o título, Chevron, Trabalhadores Insatisfeitos, Chevron, Demissão Não. Prezados companheiros, boa tarde. Encaminhamos a réplica do documento em anexo para o Departamento de Relação Humanas e Trabalhistas da empresa, aos cuidados do Sr. Carlos Goulart, a fim de obtermos esclarecimentos sobre os fatos relatados e ratificados na unidade de produção FPSO, Frade Chevron. Vamos ser certinho? Vamos lá. Aproveitamos a oportunidade para convocarmos todos os trabalhadores para o ato que realizaremos no dia 13 de 8 de 2015, às 12h, às 12h40. Começando às 12h, terminando às 12h40, na sede da empresa situada na Rua Visconde de Auma, desculpe, situada na Rua Visconde de Auma, 83, portaria principal. É de fundamental importância a presença e a participação de todos. Atua especialmente, o professor Ivan, nosso coordenador, é sempre na luta. Sempre na luta. Não, e é importante, rapaz, nós frisarmos que a equipe da produção do programa, a equipe separou um texto que, semanalmente, nós estamos chamando a atenção desse texto, que é exatamente, o Furtado fala com muita propriedade, que o Banco Central Americano tem a sigla FED. E se fede, é porque não presta, não é assim? Fede mesmo. Fede mesmo, né? Fede mesmo. Fede mesmo. Então, lá no... Inclusive, não é pejorativo, não. Não, é FED mesmo. Então, lá no FED, tem um cartel, tem um cartel do Federal Reserve, que são as oito famílias. Vamos fazer, mais uma vez, a recapitulação das oito famílias, e vamos entrar, posteriormente, no texto desta semana. As oito famílias, sempre iremos repetir isso aqui. Esse texto foi elaborado pelo Dian Henderson. Para quem? Dian Henderson. E ele fala o seguinte, os quatro cavaleiros da banca. Quem são os quatro cavaleiros da banca? É o Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup e Wells Fargo. Esses são os quatro cavaleiros da banca, que estão lá no Federal Reserve a mandar no mundo. Esses quatro cavaleiros da banca são os donos dos quatro cavaleiros do petróleo. Quem são os quatro cavaleiros do petróleo? ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Royal Dutch Barra Shell, BP, que é a British Petroleum e a Chevron Texaco. E esses oito estão em sintonia com o Deutsche Bank, o BNP, o Bear Class e outros monstros europeus das velhas fortunas. Mas o seu monopólio sobre a economia global não se esgota no xadrez do petróleo. Sempre iremos reproduzir esse texto inicial. O texto da semana, então, fala sobre o CPA Thomas D. Schauf, que ele confirma as afirmações do MC Callister, acrescentando que dez bancos controlam todos os doze ramos do Federal Reserve Bank, Fed. Quais são os dez bancos? N.M., Rothschild de Londres, a gente conhece bem. O Rothschild Bank de Berlim. Van Warburg Bank de Hamburgo. Warburg Bank de Amsterdã. O Lerman Brothers, o Lerman Brothers, de Nova Iorque. Lazar Brothers, de Paris. O Kul Lod Bank, de Nova Iorque. O Israel Moses Self Bank da Itália. Goldman Sachs, de Nova Iorque. E o JP Morgan Chase Bank, de Nova Iorque. Schauf, ele lista William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff e Jamie Stilman, como indivíduos que possuem grande quantidade de ações do Fed. Olha que festa. Os Schiffts são preponderantes no Kul Lobby. Os Stilmans, os Stilmans, no Citigroup, casaram-se no clã Rockefeller no início do século. Olha que maravilha. Eustache Mullins chegou às mesmas conclusões no seu livro, The Security of the Federal Reserve, em que exibe gráficos ligando o Fed e os bancos, seus membros, as famílias Rothfield, Warburg, Rockefeller e outras. O controle que estas famílias de banqueiros exercem sobre a economia global não pode ser sobreestimada e é, intencionalmente, um segredo bem guardado. O seu braço na mídia empresarial é rápido e o seu braço nas mídias empresariais é rápido a desacreditar qualquer informação que divulgue este cartel privado de banqueiros centrais como uma teoria de conspiração. Mas os fatos subsistem. Qualquer comentário sobre eles é considerado teoria de conspiração. Os donos do mundo, né? São os donos do mundo. É isso que eu falo. Esses caras, essa discussão da política de Estado que nós tínhamos que fazer. E aí tu fica fora Dilma, fora Medina, fora não sei o quê. E eles ficam rindo, pô. Eles ficam rindo porque a gente não aprofunda uma questão seríssima que são as oito famílias que estão lá no Federal Reserve. Que é o que fede e fede e muito. Antes de nós retornarmos para o que chegamos mais uma vez nós queremos manifestar aqui a nossa indignação também com a nossa Petrobras com relação aos empregados de nível superior topados, estão topados há muitos anos no último nível do pleno. Os empregados de nível médio que estão posicionados há mais de 36 meses no último nível da categoria pleno são promovidos a sênio conforme acordo coletivo de 2013. Legal. Quanto aos empregados de nível superior topados no último nível de pleno, por exemplo serão retomadas as negociações para que tenham o mesmo tratamento dos empregados de nível médio? Será que são retomados para ter o mesmo o nível superior ter o mesmo tratamento de nível médio? Uma questão séria. Qual o posicionamento da Petrobras em relação ao artigo 461 da CLT? Abra o parêntese. Obrigatoriedade de promoções por antiguidade alternadas com promoções por mérito. Fecha parêntese. Quanto aos empregados de nível superior topados há muitos anos no nível do pleno. Como é que vai ficar isso? Está certo? O artigo 461 fala o seguinte. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá o que, furtado? Se lembra? O que vai corresponder? Igual o salário. Pô, tem que ser, né? Tem que ser exatamente igual. Inclusive, dando até uma brecha com referência a isso aí, é por isso que nós somos terminantemente com a antigencialização. Exatamente. É isso aí que você está acabando. Essa discriminação. Pois é. Que discrimina o trabalhador. Totalmente. O parágrafo primeiro do artigo 461 fala o seguinte. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito como igual produtividade com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a dois anos. Parágrafo primeiro. O parágrafo segundo trata do seguinte. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver a pessoa organizada em quadro de carreira. Hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. E o parágrafo terceiro fala o seguinte. No caso do parágrafo anterior, que é o parágrafo segundo, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade dentro de cada categoria profissional. Quando a Petrobras apresentou aquele plano de cargo e salário, no próprio portal da Petrobras, ele fala sobre esse avanço de nível. Aquele plano de cargo e salário ele foi elaborado e o discurso na época era para nunca mais existir a figura do topado. Dentro daqueles níveis ali ia ter uma flexibilidade que ninguém ia ficar topado mais. E no entanto, as pessoas estão aqui nessa consulta, portanto, nós vamos fazer para o nosso jurídico ver como é que está esse encaminhamento que as pessoas não podem. Se me permite até um comentário também. a gente júnior na Transpeto, na Petrobras, ficou anos e anos vários trabalhadores que não conseguiam chegar nem a pleno. A empresa deixava o cara júnior cinco anos na empresa, seis anos na empresa e a gente tem que cobrar quando a empresa deixa anos e anos um trabalhador sem ter esse avanço de nível, por quê? Qual é o motivo que ela não está dando o avanço de nível para esse trabalhador? A gente tem que cobrar e cobrar firme da Petrobras porque da última vez agora, a Transpeto, por exemplo, contratou uma empresa internacional, um consultor para definir como é que fazia avanço de nível como se fosse alguma coisa difícil que os próprios petroleiros não pudessem fazer. Impressionante. Então, a gente tem que cobrar e cobrar firme. Voltando agora para a nossa indignação com relação ao Chevron, não sei que o Furtado tenha algum destaque ali, Furtado. Eu tenho sim, companheiro. Com a referência da Repinal de Manguino, nós já tínhamos falado inclusive no programa de semana passada no que diz respeito à recuperação judicial. Alguns companheiros estão recebendo uma correspondência e ali determina um valor e nós procuramos o nosso jurídico e na realidade não há nada de anormal. O que se questiona talvez, o companheiro Lucas e o companheiro Ivan, são os valores a serem determinados para esses trabalhadores. E temos também algumas dúvidas com referência a isso aí. Por quê? Porque nós temos na justiça vários e vários processos com referência ao RV, com referência ao triênio, com referência ao próprio plano de saúde. Então, o trabalhador está na dúvida pensando que se aquilo engloba todos esses processos. E nós já começamos com o nosso jurídico provavelmente, o companheiro Lucas, o companheiro Ivan, provavelmente na próxima quinta-feira, sem ser essa, na outra semana, nós estaremos levando o nosso jurídico, ainda vamos conversar com os trabalhadores, evidentemente, estaremos levando o nosso jurídico para fazer essa discussão e fazer esse esclarecimento para os trabalhadores. Também, nós temos com referência o aposentado, na próxima quinta-feira nós teremos normalmente a nossa reunião de aposentado a partir das duas horas da tarde. companheiro Ivan. Valeu, em forma de manguinhos. Valeu. Agora, voltando para a nossa indignação, nós temos 17 comentários aqui dos nossos companheiros embarcados. O primeiro, a Chevron fez convite para a incorporação e alguns não aceitaram. O segundo comentário, eu comecei lá com a CIPA de lá. Agora, Ivan, só um pequeno detalhe, de repente, até para fazer o entendimento melhor. Essa equiparação que você está falando seria de uma terceirizada para ser efetivada. É isso? Não. O quarto ponto, que é a incorporação, aí eu falo isso aqui. Tá bom? Tá. Terceiro ponto, plano de saúde. Os trabalhadores falaram o seguinte, não é bom para todos, principalmente para quem mora fora da capital. A cobertura está restrita. Na Swift, o plano era o Bradesco top, que atendia plenamente a categoria. O plano atual é co-participativo. Segundo eles, segundo eles, o reembolso é parcial, até 80%. Um outro comentou que não, que ele recebeu 100%. Aí, veio uma réplica de outro companheiro dizendo que foi 100% porque foi cirurgia, de parto, não sei o quê. Mas, no geral, ele falou que não chega a 100%. Essa palavra aqui, dois trabalhadores, está certo? Claro. E exige, no reembolso, eles falaram o seguinte, que o reembolso, ele é muito demorado e exige uma grande burocracia a ser cumprida. Eu pensei que burocracia fosse só no Estado, mas não, lá também. A categoria ratifica que prefere pagar e não solicitar o reembolso. Fora do Rio de Janeiro, o problema ainda é muito maior, segundo eles. Agora, o ponto que você falou. Ponto 4, da incorporação. Os incorporados tiveram salários rebaixados, considerando que perderam o acordo coletivo que estava próximo. Na incorporação, criaram nomenclaturas que não existem, insatisfação generalizada. Ponto. Vamos fazer um comentário aqui. Eles pensavam, você é a Swift, o Lucas é o empregado da Chevron e eu sou a Chevron. Eu pagava a você para você pagar o Lucas. Quando eu pagava você para você pagar o Lucas, o Lucas era reconhecido como um técnico, recebia um bom salário, tinha o deslocamento, tinha garantido lá o valor dele, tinha um bom plano de saúde, tinha um respeito por ser contratado da Swift. Logo, eu, Chevron, contratando a Swift para pagar o Lucas. Aí eu vou, tiro a Swift do meio. Tiro a Swift do meio. Aí falo assim, agora vai haver a corporação, você agora vai trabalhar para mim. Está certo? Todo mundo queria isso, ser incorporado, sai da contratação, vai para contratante, está certo? Resultado, quando eu vou te pagar, primeiro, não te reconheço como técnico e rebaixo o teu salário. Aí eu falei lá, não falei em torno de brincadeira, falei sério. Pô, será que vai ter que ter que de lavar jato na Chevron também? Porque, pô, muito estranho, se eu pago a você, você pagar ele, você tem um salário bom, quando eu passo a te pagar direto, quer dizer, tirei essa despesa daqui, para se pagar direto, eu teria que, para te incorporar, respeitar, pelo menos, tudo que você ganhava, você tem que ver, está trabalhando diretamente para mim agora, pô, peraí, então agora, eu estou livre daquela despesa. Pagava tudo, ainda saia mais barato. Pagava tudo, saia mais barato, aí eu te contrato direto, ainda quero tirar mais ainda de você, está certo? Então, os trabalhadores foram pegos meio que de surpresa, aceitaram para não ficaram desempregados, entendeu? quer dizer, então algo assustador, vai ter a parte de vocês aqui, salários, defasados, voltamos, eles falaram que voltaram agora, ao salário que eles ganhavam há dois anos atrás, olha aqui, olha que coisa assustadora se falou de Chevron, eu te disse, você falou, eu reproduzia os elogios que os trabalhadores faziam, eu achava, reproduzia os elogios deles, e estou reproduzindo as críticas também, agora é hora de botar, os picos não existem, salários defasados, o contrato com a Swift seria, eles perguntaram aqui, seria fora da realidade o contrato com a Swift? Não cheira mal isso? Seria fora da realidade? Será que uma empresa, uma das donas do mundo, nós temos ali, ela não sabe fazer um contrato? Não sabe contratar? está esquisito isso, então, a média salarial, na época da Swift, era de 12 a 15 mil reais que eles ganhavam, 3 minutos só, meu amor de Deus, e hoje é de 5 mil, então vem a pessoa da produção, manutenção, o cara, olha só, aí passa por furtado, também um pequeno comentário ali, porque agora vai ter um minuto para você, o Lucas. Infelizmente, o que você trouxe de coisa ruim, dizer o seguinte, a gente já questionava a Chevron, apesar de todos os elogios, dos trabalhadores, a gente sempre questionava, principalmente na discussão da nossa pauta de reivindicação, e a favor daquela frase que o Lucas usa, e nunca quiseram discutir embarcado, nunca quiseram discutir embarcado, é a favor daquela frase que o Lucas diz, que aquele disco ia furar, então, nós sempre fizemos essa discussão, então, para a gente, de uma certa forma, não é novidade, o que nos chamou, o que nos chamou a atenção, foi que naquela oportunidade, havia todo um elogio, e a gente até já, nós até já, já, pô, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, infelizmente, são muitas denúncias, mas a gente vai continuar com isso aqui, com o Apelho Lourdes. vamos falar rapidamente aqui, só o item 11 aqui, para mim, é um destaque bastante interessante, com todos esses problemas de queda, de remuneração, quando na verdade, deveria melhorar, a empresa ainda cobra 10% do valor, do Vale Alimentação, para dar o Vale Alimentação, quando podia cobrar. Muitas empresas cobram um real só. Um real, tem empresa que nem cobra, mas aí tem a questão de, quando não cobra, tem uma questão burocrática, que praticamente vira salário, então assim, o Chevron no mínimo, no máximo, cobra um real, e que não dá, e vamos cobrar Chevron, porque quando a gente primeiriza, fica mais barato, e não faz o mínimo sentido, os trabalhadores perderem direito com isso, tá bom, vou passar aí, para pagar o que eu falo. É verdade, não, 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 foi legal, porque infelizmente, não vai dar para falar tudo, mas eles já receberam, já receberam, na íntegra, isso que está aqui, e recebemos uma resposta, ainda há pouco, que eles vão, eu pedi para que eles respondam, tem esse ponto a ponto, ponto a ponto, para que nós possamos pegar essas respostas, mandar para os trabalhadores e falar aqui, o posicionamento da empresa é esse que está aqui, tá certo? Aí vamos ver o que vai dar, porque nós estamos dispostos realmente a fazer ato na porta da empresa, e vamos encarar a defesa dos trabalhadores, que é o papel legal, institucional nosso, que nós temos que fazer, não é virtude nenhuma nossa, é obrigação nossa, fazermos isso e resgatar a vida digna do trabalhador brasileiro. Mas, companheiro Ivan, o nosso indicativo é de nós fazermos um ato, sem dúvida, mesmo mandando, pelo menos, em meio do companheiro, inclusive, já está convidado, dia 3, terça-feira, na semana que vem, é terça-feira, a tarde de meio-dia, a gente vai nesse ato, e se mandar, se mandar, é quinta-feira, é quinta-feira, dia 13, é quinta-feira, então, pera aí, tá, então, a gente, a gente lê, vai ler, vai ler, porque ele vai responder, vai sair matéria na Agência Petroleira de Notícias, vai sair matéria no Surgente também, hoje está sendo narrado, e vamos fazer uma entrevista na televisão também, muito bom, é isso aí, toda a mídia nossa vai ter esse registro, e eu já me despeço aqui, pedindo a categoria para estar mobilizada, para que se associem ao sindicato, porque o sindicato forte é a categoria forte, até semana que vem, com certeza, com certeza, e como você muito bem falou, e a gente sempre fala isso aqui, de repente, dona CIG é repetitivo, o sindicato só é forte, quando a categoria é forte, sendo sindicalizado. Boas palavras, mandando o Furtado. Tendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa, Setor Privado, mobilizado, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania, só no canal, com apoio técnico do Castelinho DJ, estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 19h30, aqui música, informação e prestação de serviços, muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo programa, até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sid Petro RJ, apresentou, Programa Setor Privado, mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado você. e aí, táchinho, veja.